Se os cães da vizinhança começarem a latir muito, jamais saia pra fora para conferir. É, porque sair pra dentro é difícil, né? Esse é um relato real e perturbador. Se você é sensível a esse tipo de assunto, pode pular o vídeo. Mas se ficou aqui... Não, taca no peito do pai, vai, que tem coragem. Não tem nada. As luzes colocam o fone de ouvido e vamos para mais um relato. O Matheus conta que era uma noite de sábado. Ele havia acabado de chegar do trabalho por volta das 7 horas da noite. Ele estava muito cansado. Acabou apenas tomando um banho, comeu uma coisinha rápida ali e por volta das 8 e meia já estava dormindo. Acontece que o Matheus acordou... Dormiu cedo, hein, moço? ...muito assustado no meio da madrugada, ouvindo os cães da rua latirem muito. E ele... Isso irrita, hein? Isso irrita, hein? Cachorros, os outros latirem, enchendo o saco, querendo dormir. Cala a boca, cachorro! Sabia que o cachorro dele tinha o costume de fugir. E ele ficou preocupado. Será que ele fugiu? Será que o meu cachorro tá ali no meio da rua brigando? Porque o barulho era terrível. Ah, mas esses cachorros também não dão amor, dão carinho, dão água, dão comida. Eles ficam fugindo, irmão. Ainda não. ...de vários cães brigando, uma coisa extremamente violenta e assustadora. O Matheus então se levantou, foi até o seu portão, abriu uma brecha e o que ele viu fez ele congelar ali aonde ele estava. Então ele tá lá até hoje congelado. ...viu um enorme cão negro andando como se fosse um ser humano. Que isso, irmão? É um cachorro humanoide. É um lobisomem. ...meio da rua. Aquela coisa era bizarra. O corpo muito magro, com pelos em algumas partes do corpo e outras faltando. Aquela coisa tinha orelha... Lobisomem. ...grandes olhos vermelhos e uma aparência tão perturbadora que ele não consegue descrever como nada que a gente já viu em algum filme de Hollywood. Lobisomem. ...ou coisas parecidas. Era algo perturbador. Foi então que ele percebeu que os cães da rua estavam brigando com aquela coisa. Aquilo pegava os cachorros, jogava pra um lado, jogava pro outro. Coitado dos cachorrinhos, mano! E os cães começavam a avançar naquilo mesmo assim, sem cessar. Assustado, ele procurou pelo seu cachorro, que estava escondido debaixo do carro, chorando de medo. Porque o cachorrinho dele sabia que tinha alguma coisa do outro lado do portão, do outro lado do muro, que era extremamente ameaçador. Ao que parece, aquela criatura não percebeu a presença do Matheus, que fechou aquela brecha do portão devagarosamente, passou o cadeado. Devagarosamente, existe essa palavra? Pegou o cachorrinho dele, colocou dentro de sua casa, e lá eles ficaram acordados a noite toda. No fim de tudo, eles ainda ouviram um grito. Aquilo que parecia ser uma mistura de uivo com um grito de um ser humano em agonia no meio da rua. Ah, meu Deus! Credo, irmão! Chama a polícia pra esse cabeça de cachorro, mano! Toda a vizinhança ouviu. Outros vizinhos também viram aquela coisa e não conseguiam nem descrever ou sequer dormir à noite de tanto medo. Mas essa criatura nunca mais apareceu. E isso aconteceu lá em Minas Gerais, no interior. Com toda a certeza... Agora eu fiquei com medo de ir pra Minas Gerais. O povo de Minas Gerais, vocês tomam cuidado aí com a rua de vocês, né, irmão? Tá tendo cachorro humanoide aí, irmão. Lobisomem tá em Minas Gerais, irmão. Com toda a certeza isso era um lobisomem. O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Eu também acho, foi o que eu falei. Lobisomem, irmão. É isso. Me segue pra mais conteúdo. Cuidado aí, Minas Gerais. Cuidado, Minas Gerais. Se você tem filhos, irmão, pequeno, sobrinho, preste atenção nesses sinais. A gente tem o costume de não acreditar no que os mais pequenininhos falam. É verdade, mano. Eu tenho raiva disso. Ninguém dá credibilidade nenhuma porque eu... Porque as crianças falam, mano. Crianças às vezes querem falar. Eu lembro quando eu era criança. Eu falava um negócio sério. Oh, adulto, me ajude, me. Tem uma pessoa ali que acabou de se machucar, tá precisando de ajuda. Aí o adulto falava, tipo... É, é verdade. Ai, que bonitinho, né? Oh, irmão, bonitinho o quê, irmão? Bonitinho vai ser um mu... Opa! Já que tudo eles inventam histórias. Mas nem sempre é assim. Olha esse relato sinistro que eu recebi. Essas imagens aqui no fundo são meramente ilustrativas e não tem nada a ver com o relato. Mas tá só ilustrando o que eu vou contar pra vocês. Os nomes estão todos trocados nesse relato por segurança da... Entendi. Conte uma história. Eu quero saber a história. A pessoa que mandou. Tá bom. A Maria, que é a mãe do Gabriel, que me mandou esse relato. Disse que o Gabriel, na época, tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E ele adorava desenhar. E sempre quando pediam pra ele desenhar a família dele, ele desenhava todo mundo e uma pessoa a mais. Mas era uma pessoa completamente sinistra. É isso aí. Coisa de história de terror, irmão. Tenho medo disso. Começa com essa história. Eu não tô com medo já disso. Oh! O Pooh era de um ser humano, porém a cabeça era muito grande e meio que arrastava no chão. Quando Maria, ou o marido dela, perguntava pra ele, pro Gabriel, qual o sentido daquele desenho, ele sempre falava o seguinte. Esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe, esse aqui sou eu, esse aqui é a vovó, o vovô. E esse aqui é o meu amigo, que tá sempre dentro do quarto da mamãe e do papai. E ela falou que subiu um arrepio no corpo dela. Mas que é isso? O quarto da mamãe e do papai, por quê? Que esse cara quer que o papai e a mamãe, que o papai e a mamãe, que o papai e a mamãe. Mas eles logo descartaram a hipótese de qualquer outra coisa, porque afinal era uma criança, certo? Poderia muito bem estar inventando aquela história. Como inventando? Isso é um clássico de filme de terror, a criança que fala do amigo imaginário. É um clássico, irmão. Se isso acontece comigo, irmão, você tá louco, irmão. Mas ele sempre desenhava o mesmo desenho. Ele nunca mudava nenhuma característica daquela coisa. Mas um dia ele tava bem quietinho, o Gabriel tava muito triste. E a mãe dele perguntou, o que tá acontecendo, meu filho? E ele respondeu, o homem estranho da cabeça grande, ele não apareceu hoje. E eu queria muito brincar com ele. A mãe dele ficou assustada, falou, ah, deve ser só um amiguinho imaginário dele. Até que uma coisa extremamente bizarra e assustadora aconteceu à noite. Era mais ou menos umas três horas da manhã, quando a mãe do Gabriel, a Maria, ela acordou de madrugada com o som de alguma coisa, se arrastando pelo corredor do quarto. E era o bichão da cabeça. Era o cabeça, era o cabeça, mano. Com certeza. Tô acordado o marido dela, mas ele só se virou pro lado e fingiu que nem tava ouvindo ela. Afinal, ele trabalha muito, ele tem um sono muito pesado. Então ela resolveu ir ver o que tava acontecendo, até que ela parou, assustada, de frente da porta do quarto dela. Porque dava a impressão que tinha alguma coisa andando, né, do outro lado da porta que tava trancada. Ela viu a sombra passando assim, ó, e passava de um lado pro outro várias vezes. Foi aí que ela abriu a porta pra ver o que que tava acontecendo, porque ela achou que poderia ser o Gabriel. Foi aí que ela viu o Gabriel mesmo. Mas ele tava de uma forma muito bizarra. Ele tava com as duas mãos apoiadas no chão e a cabeça. E ele andava pro lado e pro outro arrastando a cabeça no chão. E ela questionou ele, falou, meu filho, por que que você tá fazendo isso? E ele não respondia. Até que ela percebeu que ele tava dormindo e levou ele pra cama de novo. Porém, no outro dia, ela teve uma experiência extremamente bizarra e macabra. Irmão, pera aí, irmão. O que é isso, irmão? Tá começando a desestabilizar a minha estabilidade aqui da minha mental, irmão. O som de algo se arrastando pelo corredor durante a madrugada acordou ela. E dessa vez o marido dela também acordou. Ele foi lá primeiro, viu, e não tinha nada. O Gabriel tava deitado, tava dormindo, e eles ignoraram aquele som. Mas quando ela olhou, mais ou menos uma hora depois que ela foi acordada novamente pelo som, ela viu uma sombra negra, de algo que parecia ter a cabeça muito grande se arrastando no chão. Aquela coisa andava de forma lenta e bizarra. Parte 2. O cabeçudo era real! Atenção a todos aqui do Brasil. Se vocês verem uma pessoa fazendo essa dança, não se aproxime. Corra e se esconda. Tá todo mundo falando dessa mulher que dança, irmão. Eu tenho medo, mano. Na noite de ontem, a seguidora que aqui nós vamos chamar de Cecília passou por um terror muito grande no interior de São Paulo. Eu tô no interior de São Paulo agora! Eu moro aqui no interior de São Paulo. Estava caminhando de volta para a sua casa após um longo dia de trabalho. E ao pegar uma rua que ela sempre pega pra... Ô, irmão, fala a cidade aí agora, irmão. Fala o nome da cidade, porque eu também moro no interior de São Paulo. Qualquer cidade, irmão, tô comigo. Chegar até sua residência. Isso por volta mais ou menos das 10h30 da noite. Ela viu uma pessoa exatamente assim, fazendo movimentos estranhos e dançando. E essa pessoa estava de costas pra ela. Ela ficou meio receosa, mas continuou andando em direção àquela pessoa que tava dançando. E é aí que o terror acontece. A Cecília conta que percebeu que aquela mulher estava com uma faca na mão. E lentamente ela se virou em direção da Cecília e correu atrás dela. Já tava tarde, a rua tava bem deserta e ela começou a correr desesperada, gritando por ajuda. A questão é, essa lenda nasceu na Sérvia, outro país. Então, se isso for verdade, tá se espalhando pelo mundo. Tá tendo, agora, concorrência mais dançarinas em outros países. No caso, aqui não é a Sérvia. Quem apareceu. Mas ela conseguiu correr até um local, uma praça ali que tinha algumas pessoas. E quando ela olhou pra trás, essa mulher não estava mais lá. E ao que parece, isso está acontecendo em outras partes do país. E eu tenho mais relatos sobre isso pra vocês. E você já encontrou essa mulher estranha? Tá louco, você encontra essa mulher estranha, irmão? Dá uma cepa, dá uma chinelada na cabeça dela, você tá correndo, você tá louco, irmão? Olha lá. Cara, é meia-noite. Vocês não sabem a dificuldade que eu tive pra fechar essa janela devagarosamente. Devagarosamente, essa palavra não existe, não é possível. Eu não sei se vai dar pra pegar, mas passou uma coisa correndo tão rápido no meio da rua. Sabe? Parecendo galope. E depois parou, mais ou menos na esquina aqui de casa. E começou um uivo, um grito muito estranho. Cara, isso não é cachorro. Eu não sei que... Eu jurava que o meu cachorro ia latir. O que é isso? É o Siren Head, irmão. O meu cachorro... Cara, vocês ouviu isso? Eu ouvi. Meu cachorro vai no portão correndo pra latir. Ele tá lá no fundo, quietinho. Ele nem ousou ir lá na frente latir. Ou seja, ele tá com medo. Não é a primeira vez que eu capturo esse tipo de coisa. É um lobisomem. E é sempre aqui perto de casa. É um lobisomem. Mano, eu não vou arriscar dizer que é um lobisomem, coisa do tipo. Já arriscou, irmão. Foi isso que você deu em vídeo inteiro, irmão. Já era. Mas isso é muito esquisito. A gente, se lobisomem existir na vida real, será que ele necessariamente é do mal? Que os cachorros são do bem, logo um homem com cachorro, que seria um lobisomem. Pode ser bonzinho também. Ah não, mas no caso não é mistura de cachorro, né? É mistura de lobos. Lobos geralmente comem os humanos. Então é verdade. Não é cachorro. Senão seria cachorro-homem. Não lobisomem. Cachorro-rio é cachorro-homem. É, é lobisomem, mano. Mano, os cachorros da rua ficam caladinhos, velho. Você não ouve os cachorros latindo. Caraca, velho. A moto tá passando uma moto lá, hein? A moto vai ser pega pelo lobisomem, irmão. Pelo cachorro-homem. Eu vou dormir. Tentar, né? Porque toda vez que isso acontece, eu fico muito assustado. E eu tenho que gravar isso pra vocês verem e acreditar em mim. Que eu não tô zoando. Uai, ele escreveu aqui. Percebam que o som de moto é bem diferente, ou seja, não é um veículo. Você tá falando então que o lobisomem, o possível lobisomem, tá fazendo esse som de moto. Não, moço. Eu acho que você tá viajando e não é nem na maionese, é no ketchup. Essa janela vai ficar fechadíssima. E eu é que não vou abrir ela. Não sei, comenta aí, gente. Vocês acham que é ou não o lobisomem? Não sei não, hein? Acho que o cara tá moscando, hein? Nunca fale essas palavras dentro de casa. Tá, não vou falar não. Qual? Um desgraça. Tá, essa palavra aí eu já vi em vários vídeos que não pode falar. Eu definitivamente não vou falar. Essa palavra atrai a escuridão e as coisas começam a dar errado na sua vida. Dois, maldito. Vixe, pode falar maldito. Ih, fala aí. Ai! Significa condenado, sofredor, maldito. Chamar alguém por esta palavra pode amaldiçoar a pessoa. Que isso? Visto que você está condenando a perdição. Que isso? Eu tenho... Que isso? Então, que isso? Qualquer pessoa que falar consegue amaldiçoar alguém? Se for assim, seria quase um poder que em mãos erradas pode ferrar. Esse poder não pode estar em mãos erradas. Você entendeu o que eu ia dizer? Se todo mundo pudesse amaldiçoar alguém só falando essa palavra, tá ferrado, ó. Filho da fruta. Só que palavrão, né, no caso. Evoca ódios e desavenças familiares. Ah, mas isso aí também é um palavrão muito absurdo, né? Ninguém tem que falar essas palavrões. Quatro, miserável. Uai, mano. Essa palavra traz miséria para a vida financeira e portas se fecham. Vixe. Vixe. Deve ser por isso que eu não estou bilionário ainda, irmão. Tem que ficar bilionário aí. Se eu tivesse não falado a palavra, eu ia estar bilionário. Esse foi o erro, irmão. Eu ia estar acima do meu almoço. Cinco. Burro e idiota. Ah, mas que? Pode falar mais nada também. Não pode falar... Não, não, não. Isso aqui é uma pachorra. Isso aqui é uma pachorra. Você está falando pachorras contra mim, falando que não pode falar burro e idiota. Burro e idiota. Burro é um animal. Idiota é meu irmão. Tô brincando. Por que não pode? Devem ser evitadas principalmente com crianças e filhos. Ah, é óbvio, né, mano? Vai chamar o filho de burro e idiota? É pesado, mano. Coitado. Aí também não. Aí entendi. Ah, só falar aquilo sobre o idiota. Ah, não, mano. Ué, faz sentido não chamar criança. Você é adulto e vai chamar criança de burro e idiota? É óbvio. É óbvio. Agora chamar o amigo, o irmão brincando. Sei lá. Não me parece problemático. Praga. Praga são os bichos, né, mano? Que vai na planta e atrapalha a planta a crescer, não é? Esta palavra se refere às pessoas maldosas que não foram planejadas ou esperadas. Que isso? Ah, não sei. Vocês acreditam, gente? Comenta aí, agora tô curioso.